Olá pessoal, bem-vindos a nossa 23ª aula da disciplina Circuitos Elétricos 1. Eu sou o professor Daniel Urquiza. Nessa aula, nós vamos tratar novamente sobre análise de potência em regime permanente AC. Os tópicos que serão abordados são fator de potência, fator de potência e sua relação com ângulo de impedância. Nós vamos introduzir o conceito de potência complexa, a parte real e imaginária, potência ativa e potência reativa. E por fim, abordar a técnica básica de correção do fator de potência. Então, nós vimos na aula passada que a potência média consumida por uma carga ou fornecida por uma fonte, ela pode ser calculada dessa forma aqui. Potência média, Vrms vezes Irms vezes cosseno de θv menos θi. Dessa expressão que vai surgir o conceito de fator de potência e potência aparente também. Vamos lembrar que isso aqui é uma forma alternativa de escrever. Na verdade, inicialmente nós vimos que a potência média é igual a amplitude de tensão vezes amplitude de corrente dividido por 2 vezes cosseno de θv menos θi. Mas, lembrando que a tensão rms é igual a tensão de pico ou amplitude da tensão dividido por raiz de 2. E a mesma coisa para a corrente, a corrente rms é o valor de pico sobre raiz de 2. Quando você multiplicar uma coisa pela outra, você obtém isso daqui. Então, são formas alternativas de escrever a mesma coisa. Agora, perceba que você pode separar essa expressão aqui, seja nessa forma ou nessa, no produto de dois termos. Então, o primeiro termo é a potência aparente. Vamos chamar de potência aparente isso daqui. É simplesmente o produto da tensão pela corrente. A tensão vezes corrente, a gente sabe que é potência, teria unidade de potência, mas, na verdade, a potência aparente aqui, para distinguir da potência média, a unidade adotada é o voltiampere. Então, quando você falar de potência aparente, ela vai estar descrita em unidades de voltiampere. E a gente tem produto disso, na potência média, pelo segundo termo, que é o cosseno de θv menos θi. Então, isso aqui é referido como fator de potência. A gente vai discutir um pouquinho mais o que ele representa na prática. Mais cosseno de θv menos θi. Note que se esses ângulos, a fase inicial da tensão e da corrente ali, por exemplo, se você está falando de uma carga, de um ramo e tal, a gente está falando da tensão na carga e a corrente na carga. Certo? Então, se elas estiverem em fases, onde que isso acontece? Num resistor, por exemplo, esses ângulos vão ser iguais e isso vai dar zero, o cosseno de zero dá um. Por outro lado, se você tiver uma diferença de fase aqui de mais ou menos 90 graus, o fator de potência vai ser zero. Então, a gente vai ver o que significa esse fator de potência que pode variar entre zero e um. Mas, da expressão, a gente vê que, e até dessa discussão, que dependendo do valor desse fator de potência, ele pode assumir qualquer valor entre o módulo dele entre zero e um, vamos dizer assim, dependendo do valor, a potência média vai ser a potência aparente vezes um fator aqui, que vai variar entre zero e um, entre menos um e um. Então, ou seja, nesse sentido, a gente pode enxergar a potência aparente como sendo a máxima potência que poderia ser entregue a uma carga. Ou a máxima potência que poderia ser fornecida na situação em que a fase inicial da tensão e da corrente fossem iguais. Nessa situação, isso aqui daria um e daí você teria a máxima potência entregue ou a máxima potência fornecida. Em outras situações, quando esse ângulo inicial for distinto, aí você vai ter isso aqui multiplicado por um número cuja magnitude é menor do que um. Então, vai reduzir um pouco a amplitude desse produto. Como a gente já adiantou, então, se a gente tiver uma carga puramente resistiva, a fase inicial da tensão e da corrente são iguais. A gente já tem uma noção disso. Se você tem um resistor aqui, imagina que você está olhando para o fasor tensão e o fasor corrente por esse resistor. Tensão sobre o resistor. Eles vão estar relacionados pela lei de Ohm. Então, V fasor vai ser igual a R, que é uma grandeza real e positiva, resistência, vezes o fasor corrente. E daí, esse carinha aqui vai ter uma magnitude e uma fase, mas esse R aqui é simplesmente um fator que é, como a gente disse, real e positiva. Então, ele só vai alterar a magnitude e não vai alterar a fase desse fasor. Então, as fases vão ser iguais, portanto, θV vai ser igual a θI. Nesse caso, o que vai dar o cosseno de um menos o outro? Cosseno de θV menos θI vai ser igual a cosseno de zero, que dá 1. Então, portanto, a potência média, no caso de um resistor, é igual a VRMS vezes IRMS vezes 1, que é igual a potência aparente. Um resistor, potência média, potência aparente. Para uma carga genérica, você pode ter aqui qualquer diferença de fase entre θV e θI. Se a carga tem uma parte resistiva e uma parte reativa, ambas, você pode ter aí θV menos θI, qualquer valor entre menos 90 e mais 90 graus. E daí, nesse caso, você tem que usar essa expressão aqui, usar os valores específicos de θV e θI. Então, esse é o caso mais genérico. Outro caso de interesse, além do resistivo específico, é carga puramente reativa. Então, você tem o caso em que você só tem o R, você também tem o caso em que você só tem o X. Exemplos disso são uma carga que é um capacitor ou um indutor. Se você tem um capacitor, o que vai acontecer com a relação tensão? Vazor tensão sobre o capacitor e corrente. Vazor corrente pelo capacitor. Eles vão estar relacionados pela impedância de tal forma que, vamos escrever aqui embaixo, Vfazor sobre esse capacitor agora, vai ser igual à impedância capacitiva, 1 sobre Jωc. Vamos, para ficar mais evidente aqui, escrever menos J sobre ωc, vezes Ifazor. Então, você vai ver aqui, o que vai acontecer aqui? A tensão vai estar atrasada em 90 graus com relação à corrente. Você vai ter uma fase entre a tensão e a corrente, uma diferença de fase, ou seja, θV menos θI vai ser menos 90 graus. Para o indutor, por outro lado, Vamos recordar, que se a gente... Eu vou usar os mesmos nomes aqui para tensão e corrente, sem problema. A gente está falando agora de tensão sobre o indutor, corrente pelo indutor. Está claro do contexto. Nesse caso aqui, Vf, para esse cara aqui, vai ser igual à impedância indutiva, Jωl, vezes If. Então, você vê que a tensão está adiantada em 90 graus. J é igual a E elevado a J vezes π sobre 2, com relação à corrente. Então, θV menos θI vai ser mais 90 graus. Em ambos os casos, o que vai dar cosseno de mais ou menos 90 graus? Vai dar zero. Então, portanto, a potência média entregue à carga vai ser zero. Isso porque, para esses dois caras aqui, como a gente viu, eles armazenam energia, mas eles devolvem essa energia armazenada de volta para o circuito. E, periodicamente, isso vai estar acontecendo. Então, portanto, eles não vão dissipar essa energia como o resistor dissipa. Através do efeito Joule, ele transforma em calor e essa energia é perdida. Aqui, a energia média entregue é nula porque ele vai armazenar num semiciclo, devolver para o circuito num outro semiciclo e assim por diante. Daí, como a gente viu, no caso do indutor e do capacitor, surge uma questão. A gente não consegue, através do fator de potência, distinguir se a gente está tratando de uma carga capacitiva ou uma carga indutiva. Por exemplo, nesse caso aí, cosseno de θV menos θI dá zero para ambos. Como é que você distingue? E isso de forma geral. Como o cosseno de um ângulo é igual ao cosseno do negativo daquele ângulo, cosseno de θC é igual a cosseno de menos θZ, você não consegue distinguir simplesmente do valor. Vai dar o mesmo valor esse cosseno aqui. Então, a gente tem que fornecer alguma informação adicional. Então, a gente normalmente se refere ao fator de potência de uma dada carga. E além de falar do valor do fator de potência, a gente fornece outra informação que se ele é atrasado ou adiantado. Como funciona isso? Para uma carga indutiva, por exemplo, um circuito RL. A parte reativa aqui é o indutivo. Você vai ter uma impedância, R mais Jx e tal, e vai ter uma fase, uma diferença de fase entre a tensão e a corrente. Esse θV menos θI é igual ao θZ, o ângulo, a fase da impedância. A gente já vai tratar isso no próximo slide. E nesse caso, como o x vai ser positivo, essa fase vai resultar em algo entre 0 e 90 graus. E, portanto, a corrente vai estar atrasada com relação à tensão. A gente está sempre acostumado a falar, vamos lá, isso aqui vai ser θZ vai ser igual a θV menos θI. Mas a gente sempre está acostumado até o momento a falar a diferença de fase entre a tensão e a corrente. Ou seja, tomando a corrente como referência. Nesse caso aqui, a tensão estaria adiantada com relação à corrente, porque essa diferença aqui vai dar positiva. Mas, na hora de especificar se o fator de potência é atrasado ou adiantado, perceba que tem uma diferença aqui. Normalmente se adota como referência a tensão e você vai dizer se a corrente está adiantada ou atrasada com relação à tensão. Então, a gente vai inverter isso aqui. Isso porque é o padrão. Então, embora a tensão aqui esteja adiantada com relação à corrente, a corrente vai estar atrasada com relação à tensão, uma carga indutiva. Esse θZ aqui vai ser positivo, mas o θZ é a fase inicial da tensão com relação à corrente. Se ele é positivo, significa que a fase da corrente está mais negativa do que a fase da tensão. Portanto, a corrente está atrasada com relação à tensão. Então, a corrente, vamos enfatizar de novo. Quando a gente está tratando de fator de potência, a fase da corrente com relação à tensão é o que vai determinar se está atrasado ou adiantado. Então, o fator de potência é atrasado nesse caso aqui. Por outro lado, para uma carga capacitiva, o θZ vai estar entre menos 90 e zero. Então, vai ser um valor negativo. Mas lembrando, esse θZ é a fase da tensão com relação à corrente. Se a tensão está atrasada com relação à corrente, tem um ângulo mais negativo, a corrente vai estar adiantada com relação à tensão. A corrente vai ter um ângulo mais positivo. E daí, nesse caso, o fator de potência vai ser adiantado. Então, note. Para uma reatância, digamos assim, capacitiva, o fator de potência vai ser adiantado. Para uma reatância indutiva, ele vai ser atrasado. O ângulo da impedância vai ser igual ao θV menos o θI, que aparece aqui, no fator de potência. Ou seja, isso aqui vai ser cosseno de θZ. É simplesmente θZ. Para ver isso, vamos lembrar que a impedância é uma grandeza complexa. Pode ser colocada na forma polar. Magnitude vezes z elevado a j vezes fase. Estou chamando a fase de θZ aqui. Só que se a gente lembrar que a impedância é a razão entre o fator tensão, que também é uma grandeza complexa e pode ser colocada na forma polar. E o fator corrente, em uma dada carga, ou sobre a fonte, etc. Tensão e corrente na fonte, tensão e corrente na carga. Você vê que se a gente colocar tensão e corrente fator na forma polar, você vai ter isso daqui. E daí, o que acontece quando a gente divide fases? De forma geral, e elevado a jθV, dividido por e elevado a jθI, vai nos dar, isso aqui vai nos dar módulo de V sobre módulo de I. Essa razão aqui vai nos dar e elevado a jθV menos θI. E aí, por comparação, você vê que θZ, ou seja, o módulo de Z é o módulo de V sobre o módulo de I, mais o θZ é igual a θV menos θI. Bom, pessoal, o próximo tópico que a gente vai ver é a definição de potência complexa, potência ativa e potência reativa. Para isso, vamos recordar que a gente pode representar a potência média usando fasores, como nós vimos na aula passada. Então, imagina que você tem, por exemplo, uma carga, ou mesmo valeria para uma fonte, né? Você tem uma carga, e daí você tem tensão e corrente sobre essa carga. E essa tensão e corrente são cosenoidais, senoidais e assim por diante. Você pode representar isso utilizando fasores. Uma tensão e corrente cosenoidais vão ter associados a elas o fasor tensão e o fasor corrente, que contém informação da amplitude e da fase inicial dentro do fasor. A informação da frequência fica no termo e elevado a jωt. Vamos lembrar que ele é omitido, mas estaria lá em todo momento. Então, você representa na forma fasorial o doquei. E a potência média, como nós vimos, ela é igual a 1 meio de Vm vezes Vm, vezes o fator de potência, cosθv menos θi, que pode ser calculado tomando a parte real de 1 meio do produto do fasor tensão com o conjugado do fasor corrente. Se você tomar o conjugado desse carinha aqui, isso aqui é magnitude, não vai alterar em nada, mas, deixa eu mudar a cor aqui, o conjugado desse cara aqui vai aparecer um sinal de menos na fase. Quando a gente tomar o produto e multiplicar por meio, você vai ter 1 meio de Vm vezes m, vezes e elevado a jθv menos θi. Tomando a parte real, você vai ter o produto desses dois caras aqui, e elevado a jθv menos θi, vai resultar no cosseno de θv menos θi. Então, você termina com isso daqui. Então, com isso, a gente viu que a gente poderia calcular a potência média através dos fasores. E esse produto aqui, 1 meio de Vf vezes If conjugado, Vfasor vezes conjugado do Ifasor, a gente falou que era a potência média no domínio fasorial. Agora, a gente vai dar um outro nome para ela. Esse carinha aqui, que está dentro aqui do real, nessa expressão. Agora, ela vai ser a potência complexa. Então, potência complexa. 1 meio do fasor tensão, vezes o conjugado do fasor corrente. Portanto, essa é a definição da potência complexa. 1 meio do fasor tensão, vezes o conjugado do fasor corrente. Se você substituir os valores, Vf é igual a Vm, vezes e elevado a jθv, e a corrente, e assim por diante, você vai obter isso aqui, que está expresso na forma polar, onde a amplitude vai ser 1 meio da amplitude da tensão, vezes a amplitude da corrente. De novo, isso aqui poderia ser escrito como VRMS vezes IRMS somente, ou Vfk vezes IFk. Todo esse termo da amplitude, mais a fase, que está contida nesse termo aqui, e é, na verdade, a fase da impedância, como a gente viu há dois slides atrás. Bom, então, aqui está, na forma polar, a potência complexa que a gente acabou de definir. Agora, a gente pode botar ela na forma retangular também. Tudo bem, sem problemas. Tomar a parte real disso aqui, a parte imaginária, a parte real a gente vai chamar de P, a parte imaginária a gente vai chamar de Q, e daí surgem dois novos conceitos. A potência ativa, a parte real, e a potência reativa, a parte imaginária. A parte imaginária da potência complexa é a potência reativa Q, a parte real da potência complexa é a potência ativa P. Então, se a gente fizer isso, tomar a parte real disso aqui, a gente vai obter aquela mesma expressão para a potência média que a gente tinha anteriormente, ou seja, a potência ativa. Que vai ser, como a gente mencionou, esse termo entre parênteses aqui pode ser também expresso dessa forma aqui, sem problemas, VRMS vezes IRMS, ou Vfk vezes IFk, mas tomando a parte real dessa exponencial complexa, você vai ter o cosseno de θz, e tomando a parte imaginária, você vai ter o seno dessa mesma grandeza. Então, a potência reativa Q, que vai entrar aqui nesta expressão, a potência ativa vai entrar aqui, ela vai ser VRMS vezes IRMS, ou meio de VM vezes M, vezes o seno de θz. Então, na potência ativa, a diferença é que nós temos o cosseno, na potência reativa, nós temos o seno do mesmo ângulo, da mesma fase, que é a fase da impedância. Então, vamos observar aqui, nessa definição que a gente acabou de fazer, aqui nós temos a potência ativa, e aqui nós temos a potência reativa, colocadas na mesma expressão. Note que a parte reativa aqui, dependendo do valor do seno, ela pode ser negativa. Então, se você imagina que você tem um circuito indutivo, a reatância, vamos lá, se for um indutor mesmo, um resistor em série com indutor, por exemplo, a reatância aqui vai ser JωL, ou seja, o X vai ser positivo. A reatância vai ser positiva. A fase da impedância vai ser arctangente de X sobre R. X sendo positivo, a resistência sempre positiva, você vai ter aqui um número entre 0 e 90 graus. Então, vamos ilustrar aqui, você teria, se você fosse representar a impedância, um vetor aqui com uma fase θ positiva. Ok? E daí, nesse caso, θ vai estar entre 0 e 90, e o seno de θ, portanto, vai ser maior do que 1. Por outro lado, para um circuito capacitivo, imagina que a reatância aqui é menos J sobre ωC, portanto, negativa. Um circuito capacitivo, um circuito, ou qualquer circuito onde o X seja negativo. X menor do que 0. Nesse caso, arctangente de X sobre R, como o X é negativo, vai dar um número entre 0 e menos 90. Então, portanto, se você for fazer o gráfico no plano complexo, o θ vai ser negativo. Vou chamar de θ' aqui. Então, ou seja, o θ dá impedância, certo? Se a gente está plotando a impedância aqui. E daí, nesse caso, você vê que o seno aqui, a projeção no eixo vertical, vai dar negativo. Então, você vai ter uma potência reativa negativa. Então, vamos dar uma olhada para a potência complexa de um circuito resistivo e contrastar com o que a gente sabia com relação à potência média e à potência instantânea no domínio do tempo. Nós já tínhamos visto esse gráfico aqui, onde a gente tem a potência média e a potência instantânea, que é, na verdade, a soma das duas, os dois termos, de tal forma que a potência instantânea vai ter o dobro da frequência da tensão e da corrente para um resistor. Imaginando que o que a gente está graficando aqui é para um resistor. A tensão e a corrente e também a potência instantânea. Então, nesse gráfico aqui, isso aqui é a tensão, isso aqui é a corrente, elas estão em fase. Você tem duas senoides aqui, nesse caso, perfeitamente alinhadas em fase. Então, se você fizer um gráfico da potência instantânea, que é V vezes I, imagina nesse ponto de máximo aqui, o produto vai dar isso daqui. E, nesse ponto de mínimo para ambas, o menos com menos vai cancelar e você ainda assim vai ter um máximo, potência positiva. Bom, essa curva da potência foi graficada a partir dessa expressão. E aí, lembrando, V RMS vezes I RMS vai te dar a potência média que está nesse nível aqui, exatamente na metade. E você tem, somando com esse termo aqui, a potência instantânea. Então, você vê que instantaneamente a potência fornecida ao resistor, que está sendo dissipada através do efeito Joule, imaginando que tensão e corrente aqui são senoidais. Ela vai variar, mas ela vai ser sempre positiva. Vai ter um valor máximo e ela vai atingir zero num dado instante de tempo, mas ela vai ser sempre positiva de tal forma que você vai ter uma potência média. Se você tirar uma média da potência instantânea, você vai ter uma potência média positiva e diferente de zero. Positiva significa que, através da convenção passiva aqui, o resistor está absorvendo energia e transformando ela em calor. Então, como a diferença de fase entre tensão e corrente é zero, nós já vimos que o fator de potência, que é o cosseno de zero, nesse caso, vai dar 1. Então, a potência, se nós formos escrever a potência ativa e a potência reativa, o que é a potência ativa P? VRMS vezes IRMS vezes o cosseno de teta. Então, nesse caso, vezes 1, então, vamos ter isso aqui. A potência ativa vai ser a potência média, V eficaz vezes I eficaz. A potência reativa, por outro lado, ela vai ser igual a zero. VRMS vezes IRMS vezes o seno de zero vai dar zero. Tudo bem? Então, a gente tem uma potência média diferente de zero e a potência reativa é igual a zero porque o resistor não armazena energia, ele simplesmente dissipa essa energia. Então, vai ter uma energia média dissipada aqui, você só vai ter potência ativa, potência utilizada para realizar alguma espécie de trabalho. nesse caso, esquentar o fio, esquentar o resistor, imagina o resistor de um chuveiro aí, você está realizando o trabalho para esquentar a água ou o que seja, então, potência ativa. Vamos, então, comparar aqui, para exemplificar, com um circuito puramente indutivo. Num circuito puramente indutivo, como a gente viu, a tensão vai estar adiantada em 90 graus com relação à corrente. Então, se essa curva aqui representa a corrente, a tensão vai acontecer antes, vai estar adiantada de, vamos dizer assim, um quarto de período ou 90 graus. São equivalentes. Então, ou seja, onde você tem o primeiro mínimo aqui na corrente, você vai ter a crista da onda ou o valor mais positivo aqui do semiciclo positivo acontecendo simultaneamente. Essa diferença de fase de 90 graus. Bom, se você for tomar o produto instantâneo entre tensão e corrente, você vai ter essa curva que está ilustrada aqui. Basta observar o gráfico, você vai ter um máximo aqui porque exatamente nesse instante de tempo o produto da corrente com a tensão vai dar o máximo. Desse tempo em diante a corrente começa a diminuir para trás desse instante de tempo aqui correspondente ao máximo de potência instantânea a corrente diminui para frente a tensão diminui. Então, você tem o máximo aqui. Aqui você vai ter um mínimo e note que você vai ter valores negativos. Bom, como é que a gente faz o gráfico da curva da potência? Uma das formas é usar a expressão que nós obtivemos ali para a potência instantânea originalmente, onde esse termo é a potência média e esse termo aqui somado à potência média vai dar a potência instantânea. Tudo bem? Nesse caso, a diferença de fase teta V menos teta I vai dar 90 graus e o cosseno disso daí vai dar zero. Então, a potência média vai ser nula. Isso está de acordo com o que a gente está vendo que em um semiciclo aqui você tem potência positiva e em outro potência negativa. Ou seja, vamos lembrar que potência positiva se a gente está tratando da convenção Nesse caso é um indutor mas eu vou desenhar uma carga genérica aqui. Se a gente está usando a convenção passiva quando a potência der negativa significa que o produto V vezes I deu negativo então V está na mesma direção que a corrente então você tem o elemento entregando potência então o elemento vai fornecer potência de volta para a fonte ou de volta para o circuito e se a potência é positiva usando a convenção passiva ele está recebendo energia a energia está sendo transferida para ele negativa está sendo transferida dele de volta para o circuito ou para a fonte então a gente vai ter esse comportamento aqui mas note que pela mesma duração em que a potência é positiva ela é negativa inclusive com a mesma amplitude então portanto a potência média se a gente fosse fazer um gráfico ela estaria exatamente aqui em zero em todos os instantes de tempo a potência média vai ser zero a gente vê aqui matematicamente que esse termo aqui dá zero que o cosseno de 90 é zero agora então vai restar só esse termo aqui ele vai nos dar essa curva aqui nesse semiciclo a energia é absorvida pelo elemento o indutor no caso nesse semiciclo como você tem uma amplitude negativa que a energia é devolvida do indutor para o circuito ou para a fonte tudo bem então a gente tem isso o fator de potência que é esse cara daqui vai dar zero portanto a potência ativa que é a potência utilizada para realizar trabalho vai ser zero exatamente por conta disso daí na média ele não vai realizar trabalho parte do ciclo ele vai estar recebendo energia mas ele vai devolver essa energia integralmente no outro semiciclo então a potência ativa é zero por outro lado a potência reativa vai ser VRMS vezes IRMS vezes o seno do θZ como a gente viu seno de 90 dá 1 então vai ser VRMS vezes IRMS então nesse caso aqui você vai ter só a potência reativa esse elemento vai consumir potência sim vai consumir potência reativa não potência ativa que pode ser utilizado para realizar trabalho e o fato dele ter uma potência reativa aqui significa que ele está armazenando energia então temporariamente ele armazena energia depois ele devolve ela para o circuito e assim sucessivamente então de forma geral isso é algo importante que a gente tem que ter no fundo da nossa mente potência ativa está associada com a realização de trabalho então de dissipação de energia transformação de energia elétrica em energia mecânica ou em calor alguma forma de realização de trabalho potência reativa a parte imaginária da potência complexa ela está sempre associada com armazenamento de energia então quem vai realizar vão ser os elementos armazenadores de energia indutor, capacitor eles armazenam energia mas essa energia ela está emprestada e ela vai ser posteriormente devolvida ou periodicamente devolvida para o circuito de energia e ela vai ser assim que vai ser e ela vai ser um